Vamos ver como vai ser o vlog de hoje porque eu estou com muito sono Ontem a gente foi até Nara, que é o lugar que tem os viadinhos e a gente andou muito E hoje a gente acordou cedo, a gente vai fazer alguns passeios em Osaka E depois a gente vai para Kyoto hoje à noite Quero ver se eu vou conseguir gravar alguma coisa E eu queria mostrar para vocês isso aqui, é o nosso cartãozinho da JR Que você pode usar o trem deles por uma semana E aí é só mostrar na entradinha, eles passam, não é estranho Tipo, não é um bip, alguma coisa assim, você só mostra ele vai e pode ir E por causa disso a gente sempre tenta pegar os trens dessa companhia aqui Porque na verdade no Japão tem várias empresas de vários trens Mas a gente sempre tenta pegar esse aqui justamente porque a gente já pagou Então às vezes a gente tem que andar um monte só para pegar ele Vou mostrar para vocês que é só... A gente vem aqui... O cara está ocupado O cara está ocupado, tem que esperar um guardinha Pronto Isso tudo são os trens de Osaka A gente está aqui em Noda A gente vai para Osaka, Jokei E depois quando a gente vai para Kyoto A gente vem até Osaka E aqui, Kyoto A gente estava ontem aqui na área E aqui nos trens de Osaka tem bastante desses vagões que são só para mulher Eu acho que no Rio de Janeiro tem também E em São Paulo eu acho que não tem Esse aqui é só para mulher E tem que avisar porque às vezes os turistas não sabem e eles vão E aí o pessoal fica olhando feio O Jong adora essas máquinas Mas você sabe que essas máquinas são mais caras O que você compra aqui? Não sei... A sensação de... A sensação de usar o... Você já pôs dinheiro? Não Eu quero um café Café? Você nem toma café? Não, parece gostoso Você nem gosta de café? Vou pegar um café A gente tem que tomar isso aqui Vitamina Você quer ou eu quero? Eu quero Eu quero vitamina Obrigado Obrigado Você também precisa tomar vitamina Nossa como abre isso Obrigada É ruim Eu não gosto Mas tem que tomar Mentira, tem gosto de laranja Laranja com gás Falei tanto e a gente estava no só mulher Gente, essa máscara aqui a gente está reutilizando Só que essa máscara de baixo a gente troca todos os dias Porque as máscaras estão em falta O ideal é trocar de máscara todo dia Essa daqui é agradável Só que como não tem A gente troca fininha Que é a que a gente tem E a de cima a gente deixa como proteção Porque a fininha é muito fina Esse é o esquema E a do BTS O Jong sempre prestando atenção nos cocas Essa aqui é a coca do castelo De Osaka Tem até o castelo no fundo Cadê? Cadê o castelo? Ah, está ali Esse bicho que faz um barulhão Corvo Sabe o que eu estou gravando? Vocês estão quietinhos Agora? Em uma pomba Ele é azulado De tão escuro que ele é Olha Ele é meio roxo Meio azul E você que faz barulho de manhã E acorda todo mundo Você mesmo Deve ter algo muito interessante na pedra Vai lá ver Vê se tem algo legal Olha Está todo mundo olhando É para olhar aí dentro? Vai ver uma pegadinha Vem um braço Vem um braço Vem um braço Acha algo interessante? Não De nada Esse aí dos takes é o castelo de Osaka E eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês O castelo iniciou sua construção em 1583 E só ficou pronto 15 anos depois Ele possui em sua volta grandes muralhas de pedra E é cercado por um fosso inundado O que o deixa muito parecido com os castelos europeus Ele foi construído por cima de uma base feita de pedras Justamente para proteger os ocupantes de possíveis ataques Olha o pessoal tudo correndo De shortinho Que legal Tem uma escola parece Uma escola aonde? Uma excursão? Não Ah ali? Acho que é um museu Acho que na escola não Eu estou com o pressentimento de que aqui está fechado Porque aquele ponto ali Que tem aquelas redinhas Sempre está cheio de gente E hoje não tem Então acho que mais uma coisa que está fechada Mas tudo bem Porque a parte mais legal é aqui fora Olha só Japão Mas eu não ia deixar minhas coisas aqui não Cheio de turista Eu hein? Deixa as coisas não É só casaco Não, tem uma bolsa Olha só Está fechado Mas tudo bem Paraíso das máquinas Tem máquinas no país todo E sempre que eu vejo uma máquina eu quero ver o que tem Ai achei que era o Neymar É o Honda que foi para o Botafogo Acho que é o Honda A gente veio no inverno Mas olha como a flor já está vindo Vamos ver a flor Eu estou tentando tirar foto aqui Nossa tem um cara de cueca correndo Nossa o cara de cueca me distraiu Espera ai Eu estava tentando tirar foto aqui mas estou com tanto sono Meu olho está tão inchado Eu estou com essa máscara Não está muito favorável Não está ajudando Só eu posso falar isso Eu não posso falar isso Depois do passeio pelo castelo Nós decidimos voltar para Dotonburi Que foi o primeiro bairro que a gente visitou Quando a gente chegou em Osaka Tem vlog aqui no canal Da gente chegando no Japão E indo para esse bairro Vou colocar na descrição para vocês E quando a gente chegou A gente foi almoçar A gente veio agora no lugar que eu sempre quis vir Só que a gente não sabe ser exatamente essa marca Porque a gente achou caro Mas vamos comer um pouquinho pelo menos É aqui que a gente está Uhuuu Vai John, pega o seu O que você quer? Eu estou escolhendo Sushi do Japão hein galera Como é shoyu? É isso aqui? Não faz pergunta dificil O que é isso? Deixa eu ver É água Não é shoyu não Não é água quente Não é água quente É água quente O que é o shoyu aqui? Não, esse não é shoyu Esse está doce Isso acho que é shoyu Não desce Aqui ó Tem que apertar Isso acho que não é shoyu não O que é shoyu? Isso é shoyu Isso é shoyu Isso tá muito doce Eu acho que isso é shoyu Acho que isso é shoyu Será que é wasabi? Será que é wasabi? Acho que não é não O que é isso? Eu decidi pensar um pouco Eu decidi pensar um pouco Aquela água quente Na verdade é para fazer chá verde Não é wasabi Mas é wasabi O Japão fica usando o nosso cream cheese e fica pondo maionese Vem aí O que você gosta? O Japão fica tirando o sarro do nosso cream cheese e fica pondo queijo Isso aqui ó No salmão é um queijinho Tá vendo? Pega o caro ali Você não quer o caro? Vou experimentar Vamos ver se vale a pena Sushi de 5 dólares Vamos ver Vale 5 dólares? Bom? Vamos ver se vale 5 dólares O que é isso? Acho que é para eu almoçar O que a gente comeu? Inche Maria! Você sabe? De acordo com a cor dos pratos ali Ali tem painel Quanto vale cada prato que a gente comeu Então, deu 30 dólares e não foi tão bom E a gente tá com fome A gente tá procurando agora no lugar pra comer Mas eu sabia que tinha chances disso acontecer Mas eu sabia que tinha chances disso acontecer E a gente vai tentar de novo em Tóquio Se o lugarzinho de girar O sushi que seja mais barato E mais gostoso Essa aqui é a coleção de primavera da Daiso Do Japão E o que eu percebo é Tem muito mais coisa pra comprar Porém as coisas não são tão bonitas Eu acho elas meio feinhas E na Coreia a Daiso tem menos coisa Porém as coisas são lindas Extremamente lindas Mas nunca ia vender garpinho de plástico Na Daiso da Coreia Eles só vendem coisas que são mais carinhas Porém são muito mais bonitas E olha aqui gente Que coisa mais linda Do Tutoro Do Estúdio Ghibli Eu vi esse filme esses dias É muito bonitinho esse gatinho Tem lá no Netflix A entrega da Kiki Eu tenho um desse Eu lembro que você tinha um desse Eu tenho Eu comprei na Coreia Na loja oficial deles da Coreia Olha isso gente 22 dólares Você acha que isso vale 22 dólares? Eu não paguei 22 dólares Paguei bem menos O Estúdio Ghibli da Coreia mais barato Que do Japão Olha que coisa mais linda Olha isso Que bonitinho Meus personagens preferidos É o Gato Onibus Porque quando eu era criança eu via o desenho do Totoro E meu sonho era andar no Gato Onibus Porque ele era muito macio Porém o Estúdio Ghibli daqui do Japão Tem todos os desenhos Todos os personagens Geralmente eles vendem de acordo com o que o país mais consome Mas aqui tem a princesa Mononoke Tem todos os filmes Esse é o viagem de Shihino Esse é o único que eu vi O Shihino? É legal também Olha o castelo encantado A princesa Mononoke Eu não conheço todos Totoro Shihiro Pony Tem o que? Aonu Aonu que foi criada Olha a Kiki É um quebra-cabeça de acrílico Que bonito Aí fica assim transparente Será? Parece um vidro Mas não é tão caro 7 dólares Não é tão caro Ah fica assim Mas aí depois tem que comprar a moldura de 17 dólares Então ficou caro o negócio Esse é aquele que põe moeda Não é? Pera, eu põe uma moeda ali e gole a minha moeda? E o que é isso aqui? Ah é para testar aqui Não é? É Tudo coisas do no face para comprar Isso ficou forte Então, para deixar quente Esse aqui para pôr coca E aí vira o no face Esse aqui Nossa, é só sessão dele Especial dele E hoje que é um dia de chuva Por isso que a gente decidiu ontem ir para Nara Porque hoje para ver os viadinhos lá no a céu aberto é muito ruim E aí que a gente decidiu... Eita! A gente decidiu hoje vir aqui para Namba Que foi o lugar que a gente veio no primeiro dia e eu fiquei coberto É tipo um lugar a céu aberto Só que tem cobertura para chuva, entendeu? Ainda bem que a gente olhou o professor do tempo Isso é muito importante na hora de viajar E também, quando você vier para Osaka É muito importante você comer takoyaki Que é uma comida muito tradicional aqui da cidade Então a gente pediu os nossos depois de comer o sushi que a gente não gostou A gente vai encher o bucho de takoyaki E aí E aí E aí Tá provado o takoyaki Ixi, deve estar quente E olha isso gente, ele tem essas folhinhas de peixe e elas ficam se mexendo Parece que é peixe vivo, mas não é não É só porque a folhinha é muito fina Quente? O molho é bom O molho é bom Bom Não? Não sei O molho é bom Ontem a gente comeu num lugar desses Depois eu mostro para vocês como é que faz Porque essas máquinas que você põe o dinheiro Aperta o que você quer Aí eles te dão uma ficha E aí você entrega para o chefe É muito legal Eu não filmei porque eu estava muito cansada Mas depois eu filmo para vocês Depois de comer o famoso takoyaki de Osaka A gente decidiu ir embora Porém, no caminho A gente encontrou a loja da Shonen Jump E do Pokémon Ou seja A gente parou E ficou lá um tempão Então o próximo vídeo do canal Vai ser justamente mostrando só essas duas lojas para vocês Então por favor Se inscreve aqui no canal Para você saber quando vai sair esse vídeo E eu vou colocar aqui do lado Vídeos que eu tenho certeza que você vai amar E você vai maratonar Então pode clicar aí nos vídeos E também por favor Deixa o like Porque se você está até aqui É porque você gostou E é isso gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau tchau